Essa primeira infância precisa ser escutada e precisa ser educada para a diferença. Me parece que é importante pensar na dimensão da escuta dos territórios, fazer com que esses territórios tragam o que é relevante para o avanço das pessoas que estão naqueles territórios. Pensar a primeira infância dentro de uma sociedade que é pluriracial, dentro de uma sociedade com uma diversidade de gênero, dentro de uma sociedade com inúmeras outras diferenças que precisam ser pensadas e contempladas.